Salve, galera! Beleza, Raul aqui na área. Bem, galera, hoje eu vou trazer um vídeo pra vocês aqui que muita gente me pediu, tá? Que é como é que você faz pra, tipo, no single player, instar os dois bichos cruzar e botar um monte de ovos, né? Fazer aquela empilhadeira ali de ovos. Bem, no de vocês, mesmo vocês configurando tudo possível ali no single player, vai acontecer o que, tá? Você vai ativar e aí vai começar essa barra, né? Então, pra você que quer treinar genético ou fazer algo do tipo não é interessante, né? Ficar essa barrinha aqui, esse tempo de acasalamento. E vou mostrar pra vocês aqui como é que eu configurei pra ele não ter timer também, né? Porque tem um bugzinho com um teste aqui também, que toda hora fica resetando. Então, talvez você entrar no single player e você tenha que trocar. Então, beleza. Vamos aqui pras configurações, ó. Bem, aqui nas configurações de single player, você vai clicar aqui em avançado, tá? Vai descer um pouquinho. E aí, eu já deixei aqui um monte de 999, né? Que é a velocidade de chocar ovos, maturação de BB. E naquele intervalo de acasalamento, a gente vai zerar, tá? Ah, mas é só isso? Não. Agora vem a parte um pouco mais complicada, ok? Bem, mesmo fazendo isso aqui, só vai fazer que quando ele terminar aquele tempo, você possa cruzar de novo. Mas não é isso que a gente quer. A gente quer que ele simplesmente coloque um monte de ovos instantaneamente. Então, o que a gente faz? Bem, vamos aqui na Steam. E já aqui na Steam aberta, você vai clicar com o botão direito e em propriedades, arquivos locais, explorar. Beleza? Deixa eu fechar meu arqu só aqui, porque se ele ficar aberto, não funciona. Se você deixar seu arqu aberto, ele vai repou os arquivos, menos que você mude, ok? Bem, vamos aqui em shooter game. Vamos agora aqui em saved, depois em config, windows no editor e vamos abrir aqui game, beleza? Aqui em game, vou dar um ctrl f. Ctrl f é para localizar alguma coisa, né? E você vai... Vamos escrever aqui speed, porque não vai ter essa configuração no seu ainda. Beleza? E aí vamos procurar aqui onde está aquele monte de 999, porque como a gente configurou lá, ele trocou aqui também. Pois esse aqui é o arquivo que ele gera quando você troca as coisas lá. Beleza? Então temos aqui lá, que a gente colocou para o... Vou jogar mais rápido, o bebê também maturar mais rápido, beleza? E qual que é a pegadinha aqui, ó? Esse intervalo lá, ele sempre volta para 1, não sei porquê, não sei se está bugado, o que acontece, mas você bota 0, ele sempre volta para 1. E a jogada aqui é o que? É essa aqui, gente, ó. Mate in speed multiplier. Você vai criar esse... Esse mate in speed multiplier. Vou dar um zoom aqui para vocês enxergarem bem, ó. Mate in speed multiplier. Você vai colocar um valor absurdo aqui, tá? Pode ser 999, né? Porque isso aqui não vem naquelas configurações, né? Poderia vir, mas eles não colocaram por algum motivo. Então você tem que fazer isso à mão, beleza? Fez isso aqui, vamos salvar e voltar para o jogo. Beleza, abrimos o arc aqui. Vamos usar aqui em avançado de novo, né? Como eu falei para vocês, quer ver? Ó, intervalo de acasalamento, ele voltou para 1, eu não sei qual o problema dele, cara. Mas bota 0 aqui de novo, vai ter que basicamente fazer isso da vez que for entrar de novo, né? Vamos clicar no nosso mapa aqui, partir da solo. Ok, está aqui nossos carninhos, ó. Vamos ativar aqui. E olha isso, gente, ó. Tá vendo? É um em sequência do outro. Então, como eu falei, essa configuração é só daquele jeito, tá? Você não consegue achar ela sem ser pelos arquivos locais aí do seu single player, beleza? Mas é isso, isso aqui que eu queria mostrar para vocês, né? Como fazer essa configuração, que já tinham perguntado para mim. E é isso, gente. Se curte esse vídeo aí, ó, deixa aquele like, compartilha o vídeo, se inscreva no canal. Fala se tem mais alguma configuração assim, diferente, que vocês não conseguem fazer. Cara, vem para um ovo aqui, minhas pernas, véi. Mas é isso. Valeu, gente. Tamo junto. Valeu, falou e fui. Não se esquece também de passar no canal da Gabi lá, Sobreviveram com a Ruiva, que também tem muito conteúdo, beleza? Valeu, falou!